Bom pessoal, muito bom dia, bem-vindo, bem-vindo a você que nos acompanha nas redes sociais, manhã desta terça-feira, ao vivo nesse momento, no gabinete do prefeito Paulo Serra em Santo André, chefe do executivo recebendo a visita, mais uma vez, deputado federal Kim Cataguiri do Democratas, Márcio Colombo, que também está no dia a dia aqui do MBL da região do ABC, atualizando as informações, agenda e também emendas, a partir de agora vamos atualizar aqui essa agenda para vocês que nos acompanham ao vivo. Prefeito, anfitrião da agenda, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Leandro, a todos os internautas que acompanham, estamos aqui recebendo o deputado federal Kim Cataguiri, que teve um trabalho importante aqui conosco na cidade de Santo André na nossa eleição em 2016 e também uma representatividade bastante significativa aqui na eleição para deputado, tem feito um trabalho importante lá no Congresso Nacional e com boas notícias aqui para a cidade de Santo André e cumprimentar também o Márcio, a liderança, a representante aqui do MBL na cidade de Santo André no Grande ABC e que tem nos ajudado aí nessa reconstrução da cidade, nesse bom caminho que Santo André encontrou. Kim, falar mais dessa agenda aqui importante com o prefeito Paulo Serra, não é a primeira vez que está aqui, teve uma votação importante em Santo André, o que representa e o que é possível destacar dessa parceria do seu mandato, seu gabinete em Brasília, com os moradores, a população aqui de Santo André. Bom dia a todos que estão acompanhando, o prefeito Paulo Serra, obrigado por nos receber aqui, o Márcio Colombo, nosso coordenador. Bom, basicamente a política de emendas do mandato tem sido bastante, primeiro, nas cidades com votações mais expressivas, com mais representatividade, Santo André foi uma das melhores votações, o ABC no geral, o Márcio coordenou o ABC durante muito tempo, está coordenando nacionalmente os núcleos do Movimento Brasil Livre e aqui da cidade de Santo André, que ele morou muito tempo, não faria o menor sentido eu lá de Brasília decidir o que que Santo André está precisando mais, quais são os locais, quais são as maiores necessidades da população. Então, justamente nesse diálogo que sempre tive com o prefeito Paulo Serra, desde 2016, e com o Márcio, que é nosso coordenador aqui, escutei sobre o que estava mais necessitado. A gente sabe que, infelizmente, tem um pacto federativo muito ruim, infelizmente o prefeito não fica com a maior parte daquilo que é arrecadado, vai para a União, aí depois passa para o Estado, aí o que sobra vai para o município, o prefeito tem que se virar com as contas. E a gente está destinando aqui, estava até conversando com o prefeito sobre isso, emendas de 2 milhões de reais aqui para a cidade de Santo André, dividido aí do setor de educação e saúde. São 3 milhões. 2 milhões para a saúde e 1 milhão para a educação. Isso, perdão. 2 milhões para a saúde, 1 milhão para a educação. Da saúde, custeio, que a gente sabe também que não adianta ficar inaugurando um monte de hospital se não tiver dinheiro para manter o médico, se não tiver dinheiro para manter a estrutura. E justamente isso, a gente sabe que saúde é um gargalo. Desculpa te cortar. A gente fechou 2019 recursos próprios. O custeio da saúde foi 1 milhão por dia. 1 milhão por dia. Só de custeio. Tem 364 milhões de recursos próprios. Só para corroborar o que você está dizendo, que é muito importante, essa emenda para custeio aqui para a cidade de Santo André. Saúde é um gargalo, nunca para a demanda por saúde, justamente para beneficiar. A gente sabe que o cidadão de Santo André, como todo cidadão do ABC, precisa de um atendimento de qualidade. E também para a parte de educação, 1 milhão de reais também destinando. São cinco ônibus escolares para contribuir com o transporte da população de Santo André para as escolas e ter esse atendimento para os munícipes. E essas emendas chegam a partir de quando? Quando que já entra aqui nos cofres da prefeitura? A nossa chefia de gabinete, juntamente com o Marcio, representando o gabinete do deputado, que já está tratando isso, nós estamos na fase final. Está em fase final, já passou a aprovação do ministério, agora já está, até o final de janeiro, final de fevereiro, já deve estar nos cofres da prefeitura. E aí já entra, então, educação para os ônibus e na saúde vai entrar para o custeio. Para o custeio, é. E esse outro 1 milhão para entidades também, que prestam serviço do terceiro setor na área de saúde. E aí o grupo, o mandato do Kim, decide e a gente consegue levar essa emenda para lá. Então, são 1 milhão para custeio, 1 milhão para entidades que prestam serviço na saúde, mais 1 milhão para educação, para compra dos ônibus. A gente, saindo do papel, como o Marcio bem disse, até o mês de fevereiro, logo em seguida, contratação para a gente entregar isso o quanto antes. Perfeito. E só aproveitando, Kim, essa questão das emendas, óbvio, tem uma relação aqui importante com o prefeito Paulo Serra. E, Cláudio, já tem muita gente perguntando aqui da tua atuação no MBL. Como é que está o MBL aqui na região do ABC e esses preparativos para a eleição? O MBL não vai ter nenhum candidato a prefeito, vai ser bancada a vereador. Isso, vamos ter candidatos a vereador. O Marcio, nosso pré-candidato aqui em Santo André, vai ter o meu apoio, vai ter o apoio do Arthur, vai ter o apoio dos candidatos ali, dos mandatários do Movimento Brasil Livre. E a ideia é, justamente, em diversas cidades, a gente ter candidatos a vereador. É mostrar que, porque muito do que acontece em Brasília é reflexo dos apoios eleitorais nos municípios, do prefeito, do vereador. Muitas vezes, o deputado federal presta contas ali para a base e a base está nas cidades. Então, justamente buscando promover mudança em Brasília, é fundamental, às vezes as pessoas acham, ah, não, mas não vale nada, votado prefeito, vereador e tal, está tudo em Brasília. É nada, o reflexo do que acontece em Brasília, a semente está aqui no município, está nos vereadores, nos prefeitos. E a ideia é, justamente, fortalecer essas bases do MBL aqui em Santo André, representado pelo Marcio. Agora, prefeito, e como é que o senhor vê a movimentação de grupos como o MBL, o dia-a-dia, essa interlocução, momentos de sugestões, de críticas, de apontamento? Como é que o senhor avalia esses movimentos organizados da sociedade? É um sentido muito saudável. Um dos desafios que nós temos, e aí coloca o nosso, de uma forma geral, é fazer com que as pessoas que não participam diretamente da política voltassem a participar. O MBL teve esse papel importante ali no movimento, no início do movimento, que culminou com o impeachment da presidente Dilma. E muitas pessoas da sociedade civil saíram ali da sociedade civil, do conforto do seu cotidiano, do seu dia-a-dia, para se interessar e para perceber que a política é a grande ferramenta que pode transformar a qualidade de vida na sociedade. Então, eu acho que esse aspecto desses movimentos tem uma importância fundamental. E também, começar de forma muito prática, real, efetiva, essa transformação que a gente sempre fala da política. E é uma questão também de geração, né? O que representa, independente das questões ideológicas, partidárias, a gente já teve grandes debates aqui na cidade, e nem sempre a gente vai concordar integralmente com todas as opiniões, mas essa questão da colocação de novas ideias, da colocação de uma nova forma de enxergar a política, isso o que tem representado muito bem ele e outros parlamentares dessa mesma geração e com essa mesma intenção, e tem uma importância muito grande para quem quer fazer algo diferente. É o que a gente tem tentado, e graças a Deus, o apoio e a compreensão das pessoas a gente tem conseguido, a gente conseguiu fazer com que Santo André mudasse o seu rumo, claro que tem inúmeros desafios ainda, mas é evidente que a cidade hoje tem um novo aspecto, um novo rumo, um novo caminho de desenvolvimento a ser seguido, e nessa linha que a gente vem trabalhando em conjunto. Aí a gente converge muito, com essa intenção de trazer a sociedade para a próxima da política, para que as pessoas participarem, e qualificar o debate, que é tão importante. A gente vê muito debate hoje, extremamente raso, debates que não chegam a lugar nenhum, e o Kim tem qualificado isso de forma muito interessante, por isso que é uma alegria muito grande para nós, essa visita, as emendas, e também essa representatividade que o Márcio pode ter, a partir dessa pré-candidatura, levar isso também, esse debate, à eleição do Legislativo Andréense, que é tão necessário, como o Kim falou, é a base para as mudanças que a gente almeja no futuro aí, no âmbito federal. Perfeito. Só antes de cerrar aqui em tua expectativa em relação à volta dos trabalhos no Congresso, e como é que foi essa relação nesse primeiro ano do teu mandato, que é um porta-voz do MBL, com o presidente Jair Bolsonaro. Você várias vezes, o próprio Renan, o MBL, falou, o MBL nunca apoiou integralmente, nunca foi bolsonarista, mas no segundo turno de 18, entre Bolsonaro e PT, obviamente o MBL caminhou com o Bolsonaro. Recentemente também vi uma fala do deputado federal, Vinícius Poit, do Novo, falando que se sentiu traído pelo presidente Jair Bolsonaro ao sancionar o fundão eleitoral. Como é que você vê esse ambiente aí que marca esse retorno a partir de fevereiro do Congresso? Acho que a relação do MBL, mesmo do Novo e de outros parlamentares, é de independência em relação ao governo, aliás, saiu a ferramenta do Jota em relação a... para você verificar a votação de cada parlamentar. E muitas vezes alguns parlamentares do PSL falam ah, pô, mas o Kim se elegeu na ONU do Bolsonaro e tal, e agora está traindo, não sei o quê. Primeiro que tem um trabalho pregresso da MBL, que vem muito antes do Bolsonaro, e que o nosso apoio veio no segundo turno. Então, às vezes o pessoal fala ah, pô, mas você foi lá na casa do Bolsonaro e tal. Eu fui no segundo turno, eu já estava eleito. Quem não estava eleito era o Bolsonaro. E nessa ferramenta do Jota, mostrou que a minha votação com o governo é de 95%. Então, eu exponho minhas discordâncias, eu critico o governo, e acho que devo criticar sim, afinal, o presidente da República, assim como eu, assim como o prefeito, assim como qualquer outro parlamentar, ou qualquer outro político, está suscetível a críticas. Mas mantenho minha coerência, né? Eu voto com a agenda econômica do governo, que é a minha agenda também, sou liberal, assim como o Paulo Guedes o é. E a expectativa do Congresso nesse ano é da gente ter uma votação, aliás, o primeiro projeto que deve ser votado na Câmara já em fevereiro, compromisso do presidente Rodrigo Maia, é o meu relatório do licenciamento ambiental. Deve ser o primeiro projeto a ser votado pela Câmara dos Deputados, já temos maioria para aprovar. Logo depois, o relatório do deputado Arnaldo Jardim sobre PPPs, né? Que trata da regulamentação dos fundos garantidores, das autorizações e das concessões. E em junho, votar a reforma tributária, né? E nesse sentido, eu sou crítico ao governo por ter insistido tanto na ideia de uma CPMF ou do IPMF, né? Que eles queriam que não fosse contribuição, fosse imposto. E é uma coisa que já passou no Brasil, que não tem a menor aceitação no Congresso Nacional, na população. É imposto cumulativo, é um imposto que estimula a informalidade, a despancarização. Então, se a gente vai pensar na reforma tributária, vamos pensar para frente, né? De simplificar os impostos, de criar um IVA ou o IBS, como o Bernardo aqui fala. E a perspectiva é que a gente tem essa votação em junho, né? Prefeito. E antes de encerrar, a gente noticiou ontem, o senhor esteve presente na TV Cultura, nos bastidores do programa Roda Viva, duas atrações importantes ontem. A estreia da jornalista Vera Magalhães, sucedendo Daniela Lima no comando, na encoragem ali da apresentação. E ontem, a entrevista com o ministro da Justiça e da Segurança, Sérgio Moro. O que o senhor destaca do encontro com o ministro, dos bastidores e principalmente da pauta da segurança pública no Brasil? O que o ministro tem, é um dos ministros do atual governo, que tem os melhores resultados para apresentar, né? A queda nos índices de criminalidade, principalmente nos crimes mais graves, né? Homicídio, os crimes patrimoniais, todos esses crimes estão em queda. E aí, o morador, a moradora de Santo Anel falou, não, prefeito, mas a gente ainda não sente a segurança nas ruas. E, realmente, a gente sabe que essa sensação, ela demora um pouco mais para vir, principalmente por causa dos pequenos delitos, né? Mas, de forma estruturante. Há uma melhoria, sim, na questão da segurança pública, de uma forma geral, no país. E a aprovação, no Congresso, do pacote anticrime, claro, com seus acertos, com seus erros, com suas emendas, que não são alvo de unanimidade, longe disso, mas que, também, de uma forma geral, né? O resultado final da aprovação desse pacote é o endurecimento das penas da legislação. Ele falou da revisão do Código de Processo Penal, que é importante, está lá no Congresso também. É muito nessa linha de endurecer, também, a punição, principalmente, para crimes contra a vida e crimes patrimoniais. Então, acredito que o saldo seja bastante positivo. E a questão do combate à corrupção, que é uma das grandes bandeiras, e para quem faz política transparente, como nós, nós nem temos que ser favoráveis, isso é obrigação para quem está na vida pública, mas que, sem dúvida nenhuma, o ministro Moro simboliza essa luta, essa transparência que tem aí permeado as novas ideias no nosso país. Então, para nós, foi uma satisfação muito grande poder estar com ele, ainda que rapidamente ontem. Ele foi muito bem na entrevista, como sempre. E cumprimentar, também, levar o nosso abraço à Vera, que é uma cria aqui da cidade de Santo André. Estudamos juntos por anos, desde o colegial, ginásio e até a faculdade. Eu fui fazer economia na Fela, fui fazer jornalismo na ECA, lá na USP. E ontem ela percorreu mais uma etapa importante da vida profissional e tem tido uma carreira brilhante. Então, foi uma noite muito feliz, muito alegre, que a gente pôde ir lá curtir juntos mais um programa que é uma referência, que é uma roda viva, com o ministro Sérgio Moro. Legal. Agenda aqui no gabinete do prefeito Paulo Serra, em Santo André. Agradecendo aqui, a gente sabe da agenda corrida, Márcio Colombo, coordenador do MBL aqui na região do ABC, participando aqui, lembrando que essa agenda marca os R$ 3 milhões, emendas do deputado federal Kim Cataguiri, a prefeitura de Santo André, R$ 2 milhões na área da saúde, R$ 1 milhão na área da educação. Márcio, obrigado pela gentileza, a vontade para as considerações finais. Eu que agradeço, primeiramente, pelo prefeito nos receber, pelo Kim, mais uma vez está presente na cidade, lembrando que esse dinheiro que está vindo é parte do trabalho do Kim, o trabalho principal do Kim é articular nas reformas, é brigar pela austeridade, pela desburocratização do Brasil, mas as emendas estão lá para ser utilizadas e a gente aqui de Santo André está lisonjado, muito agradecido, porque todos os esforços que estão sendo colocados para a melhora da saúde, da educação, precisam desse tipo de ajuda, precisam desse tipo de parceria entre Brasília, entre o município, porque o fim de todos nós aqui que estamos na política é buscar o bem-estar do cidadão. Então, espero que contribua para que a saúde continue no processo de melhora. A gente nunca pode voltar atrás, porque quando ele pegou, estava um caos. A gente nunca pode voltar para o tempo de PT, então a gente tem que deixar isso bem claro. Pode não estar perfeita hoje, mas está bem melhor do que estava antes e a nossa esperança, com essa pequena ajuda, é que continue melhorando, para que o cidadão, sim, seja reconhecido e tratado devidamente. Obrigado, Márcio. Kim Kataguiri, deputado federal, obrigado também pela gentileza, essa agenda aqui no gabinete do prefeito Paulo Serra, a vontade para suas considerações e principalmente para falar se nesse ano já está bem adaptado, conseguiu mudar os estudos para lá, como é que está lá o ambiente em Brasília? Bom, eu que agradeço, Leandro. Acho que adaptado a gente nunca vai ficar 100%, sempre tem mudança acontecendo, era mais um cenário político conturbado que a gente está vivendo hoje, mas agradecendo todo o ABC, sempre sou muito bem recebido quando venho para cá, pelo prefeito, pelo MBL local, aqui na escura do Márcio, pela população e revertendo agora, mostrando o trabalho, prestando contas em relação ao mandato, não só dos relatórios aprovados, da luta para aprovação de reformas com a reforma previdenciária, mas também revertendo esses 3 milhões de emendas aqui para o município, que vão ser importantes para ajudar no desempenho das atividades, da prestação de serviços públicos aqui no município de Santander, que como o Márcio disse, tem melhorado bastante. Perfeito, da mesma forma, obrigado pela gentileza, abrindo espaço aqui no gabinete também para recepcionar a nossa reportagem, ao vivo, olho no olho, prestando contas aqui do dia a dia e da agenda pública. Obrigado, a vontade para suas considerações finais. Eu que agradeço, parabéns novamente, Leandro, pelo trabalho, agradecer muito ao deputado Kim pela presença, pela parceria, pelo que ele representa hoje lá no Congresso Nacional, o Márcio, pelo trabalho incansável que faz aqui na nossa cidade, na nossa região, à frente do MBL, e para o morador, o morador de Santander em especial, agradecer muito a confiança, a parceria, a compreensão com a nossa gestão e com o nosso mandato, que esse ano a gente vai ter muito mais colheita pela frente, a gente já teve um 2019, especialmente no segundo semestre, que a gente já conseguiu entregar muita coisa, e agora em 2020, a gente já inicia o ano, ontem já, a primeira agenda, a primeira entrega, o programa de capacitação lá de Paranapiacaba, e agora toda semana aí, uma boa notícia pela frente, ajudar aí a nossa cidade a ficar cada vez melhor. Legal, obrigado a você que curte, comenta, compartilha o dia a dia, o Repórter Diário, aqui o ABC. Um abraço, até a próxima. E até a próxima.